Puxa Valmina Bapé Se quer ficar comigo tem que parar de beber A minha mulher falou, tu tem que resolver Eu perco a mulher, mas eu não paro de beber A montaneira que chaceira do Brasil Vai, vai, isso é super índio do forró Black Cidês Sucesso novo super índio do forró Mas a minha mulher falou, tu tem que resolver Se quer ficar comigo tem que parar de beber A minha mulher falou, tu tem que resolver Eu perco a mulher, mas eu não paro A minha mulher falou, tu tem Tome que tome que tome, tome que tome, tome o forró A minha mulher falou, eu perco a mulher Eu perco a mulher, mas eu não paro Ela quer botar a cima da minha mão Não rola não, não rola não Eu saio pra beber e quando em casa é confusão Não rola não, não rola não Ela quer botar a cima da minha mão Não rola não, não rola não Eu saio pra beber e quando em casa é confusão Não rola não, não rola não Quando a gente era novo eu queria se casar Agora que eu tô casado eu quero A minha mulher falou, tu tem que resolver Se quer ficar comigo tem que Grava aí neném cedo A minha mulher falou, tu tem que resolver Eu perco a mulher, mas eu não paro de A minha mulher falou, tu tem Tome que tome que tome, tome que tome o forró A minha mulher falou, tu tem que resolver Eita Júnior Marconcelo Para Marcelo B E Zé Suberinho do forró Vai A minha mulher falou, tu tem que resolver A minha mulher falou, tu tem que resolver A minha mulher falou, tu tem que resolver Eu fico sem mulher, mas eu não paro Eu fico sem mulher, mas eu não paro Ela quer botar a cima na minha mão Não rola não, não rola não Eu chego em casa em confusão Não rola não, não rola não Ela quer botar a cima na minha mão Não rola não, não rola não Eu chego em casa em confusão Não rola não Quando a gente era novo, eu diria E agora que eu tô solteiro, quero ver Mas a minha mulher falou, tu tem que resolver Quer ficar comigo, tem que parar de beber A minha mulher falou, tu tem que resolver Eu fico sem mulher, mas eu não paro A minha mulher falou, tu tem que resolver Quer ficar comigo, tem que parar de beber A minha mulher falou, tu tem que resolver A metadeira é Cachaceiro Brasil Isso é Super Índia do Forró Olha a pegada no sul, linda é Sussu, Sussu, Sussu Super Índia Eu não tenho raiva quando vem atrás de mim Eu tô com meus amigos e você vem me buscar Senta do meu lado e só vai quando eu for Viver me vigiando é o seu jeito de amar E daí? Se eu gosto, podem me zoar que eu não me importo E daí? Eu acho é graça Se eu sou barriga branca, se a minha mulher manda caladinho Eu vou pra casa Oh garçom, eu tô indo embora Do clube do solteiro, tô caindo fora Oh garçom, dá logo essa comanda Cancela a saideira, é a mulher quem manda É a mulher quem manda É a mulher quem manda Manda e desmanda Manda e desmanda Ela quem manda É a mulher quem manda Eu não tenho raiva quando vem atrás de mim Se eu tô com meus amigos e você vem me buscar Senta do meu lado e só vai quando eu for Viver me vigiando é o seu jeito de amar E daí? Se eu gosto, podem me zoar que eu não me importo E daí? Eu acho é graça Se eu sou barriga branca, se a minha mulher manda caladinho Eu vou pra casa Oh garçom, eu tô indo embora Do clube do solteiro, tô caindo fora Oh garçom, dá logo essa comanda Cancela a saideira, é a mulher quem manda Oh garçom, eu tô indo embora Do clube do solteiro, tô caindo fora Oh garçom, dá logo essa comanda Cancela a saideira, é a mulher quem manda 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 Manda e desmanda É ela quem manda É a mulher quem manda Oh garçom, cadê o saponê? Se apaixonar assim Você apareceu, logo me fez sorrir Quando estou do seu lado me sinto feliz Posso dizer que agora minha fila parou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eu tô falando é da cachaça Eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça, ela me sossegou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça, ela me sossegou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Na mesa de um bar, às vezes me pergunto Como pode alguém se apaixonar assim? Você apareceu, logo me fez sorrir Quando estou do seu lado eu me sinto feliz Posso dizer que agora, que a vila parou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Namorou ela, caço atrás dela pra mim Tô falando é da cachaça, ela me sossegou Eu vou contar é, eu tô falando é da cachaça Ela me disse sim, tô namorando ela, caço atrás dela pra mim Falando é da cachaça, ela me sossegou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eu tô falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça, ela me sossegou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Falando é da cachaça, ela me disse sim Tô namorando ela, garçom, traz ela pra mim Falando é da cachaça, ela me sossegou Fim de semana chega, vou encontrar o meu amor Eita, farrozão É meninete, ozéia, estator Olha Música nova, menino É sim Música nova, puxa a Deus na batera Black City Essa toca da coqueira é firme para Flávio Braga Trava aí Black City, racismo do gol Sucesso, vamos forrazão É bagaceira, é bagaceira, no clima da bebedeira Vai fazendo a sombra, é bagaceira, é bagaceira E vamos bebendo, vamos fechando, só chega o segundo da feira Vamos forrazão Bola torrenão, bola batista Peguei minha maroca, puxei meu paredão Chamei a mulherada pra puxar o forrazão O uísque Red Bull e o meu cabão de ouro De manhã, casa de preto, na barra do dom É bagaceira, é bagaceira, no clima da bebedeira É bagaceira, é bagaceira E tô fazendo uma zoeira Bagaceira, é bagaceira Fazendo a bebedeira É quem não for fechando, tô fazendo É bagaceira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira Bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira É quem não for fechando, tô fazendo É bagaceira, é bagaceira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira É bagaceira, é bagaceira Eu vou fazendo uma zoeira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira Vou bebendo, vou beijando Só volto, segunda-feira Pego minha rai-lu Puxei meu paredão Chamei minha exame Fui parar no forrazão O isque e regi-pum Puxei meu cordão de ouro Deيع em casa, de praia E aí? É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira É bagaceira, é bagaceira Tô fazendo uma zoeira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira Vou bebendo, tô pagando Só volto, segunda-feira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira É bagaceira, é bagaceira Fazendo uma zoeira É bagaceira, é bagaceira Tô bebendo, tô pagando Só volto, segunda-feira Boi lá A galera é a GATES É bagacera, é bagacera Uma de bebedeira, é bagacera Fazendo uma zoeira, é bagacera Pumba de bebedeira Pepe não forvejando, só chegou segunda-feira É bagacera, é bagacera Pumba de bebedeira, é bagacera Ou fazendo uma zoeira Bagacera, é bagacera Pumba de bebedeira Bebindo, vou beijando, só chego segunda-feira Pego minha maroca, pego meu pai A música do que que? E vou botar o formosão, o uísque, red, vinho E o meu padrão de ouro de manhã, que sai para o Fábio Bar É que se desce, é que se desce Eu vou fazendo um É bagaceira, é bagaceira Prima de bebedeira Bebindo, vou beijando, só chego segunda-feira É bagaceira, é bagaceira Prima de bebedeira Eu vou fazendo uma zoeira É bagaceira Prima de bebedeira Bebindo, vou beijando, só chego segunda-feira Essa toca é na coqueira, filho Bora, Torreira Bora, Batista Do certepa De Padaíba, chorando forró É bagaceira, é bagaceira Prima de bebedeira É bagaceira, é bagaceira Fazendo uma zoeira Braceira, é bagaceira Prima de bebedeira Tá bem, eu não vou beijando, só chego segunda-feira Pego minha high-lux Puxei meu paredão Chamei minhas amigas Fui parar no corrozão Whisky Red Bull Meu cordão de ouro De manhã, casa de praia E aí, aí É bagaceira, é bagaceira Prima de bebedeira Medicina ainda Eu vou fazendo uma zoeira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira Tá bem, eu não vou pagar, só chego segunda-feira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira É bagaceira, é bagaceira Eu vou fazendo uma zoeira É bagaceira, é bagaceira Clima de bebedeira Tá bem, eu não vou pagar, só chego segunda-feira Alta escola com ficha Bora meu patrão, Bruno É no ponto da moda que a gente vê Restaurão de Chimenez Patrão, Patrão, Estrego e Matos Bora do Brega Bora o Matheus Eu vou sumir na sexta-feira Segunda, apareço e choro Se não for assim, eu nem namoro Se eu chegar, montou de bebo De ressato, eu quero cola Se não for assim, eu nem namoro Dá pra nascer quem vai mandar no meu jeito largado Sou feito fera, bicho solto, perfeito louco Você me encosta na parede com seu lereado Vou ter que respeitar a regra do amor E eu sou ouvindo essa piada Me diz aí se é pra chorir ou pra chorar E eu sou ouvindo, sou imposição Agora sente aí e escute a minha posição Eu vou sumir na sexta-feira Segunda, apareço e choro Se não for assim, eu nem namoro Se eu chegar, montou de bebo De ressato, eu quero cola Se não for assim, eu nem namoro Dá pra nascer quem vai mandar no meu jeito largado Sou feito fera, bicho solto, perfeito louco Você me encosta na parede com seu lereado Vou ter que respeitar a regra do amor E eu sou ouvindo essa piada Me diz aí se é pra chorir ou pra chorar E eu sou ouvindo, sou imposição Agora sente aí e escute a minha posição Eu vou sumir na sexta-feira Segunda, apareço e choro Se não for assim, eu nem namoro Se eu chegar, montou de bebo De ressato, eu quero cola Se não for assim, eu nem namoro Vou sumir na sexta-feira Segunda, apareço e choro Se não for assim, eu nem namoro Se eu chegar, montou de bebo De ressato, eu quero cola Se não for, eu mesmo não Quero nada Me dê papai Meu patrão Henrique de Miraíma H&M Acessórios Estouro no forró RP2, a cadeirinha Oh meu pequeno Barbearia Gringo Boy A melhor, a melhor Música é nova Sucesso, vamos por razão Joãozinho Sobral Oh meu amor, saiba que eu te amo É com você que eu quero ser feliz É com você que eu faço nossos planos Fiquei sabendo que eu nunca te traí Mas todo fim de semana Saio pra beber e pra raparigar Ela pensa que eu tô jogando bola Mas é com a outra que eu vou estar Minha mulher não sabe namoro escondido É mais gostoso esse namoro proibido E que eu sou um santo Mas na rua sou bandido É mais gostoso esse namoro Olha minha mulher não sabe namoro É mais gostoso esse namoro proibido E que eu sou um santo Mas na rua sou bandido É mais gostoso esse namoro proibido Quando eu tô de volta pra casa E muito amor eu vou te dar Minha mulher não sabe namoro escondido É mais gostoso esse namoro proibido E que eu sou um santo Mas na rua sou bandido É mais gostoso esse namoro proibido É mais gostoso esse namoro proibido E que eu sou um santo Mas na rua sou bandido Mas venha aos índios qualquer E chorando forró Sucesso vamos forrózando Grava aí Black CD Assis todo bom Bora Flávio Black e chorando forró Black CD Sucesso vamos forrózando Oh meu amor Saiba que eu te amo E com você que eu quero ser feliz É com você Mas João Flávio Faço tantos planos Fiquei sabendo que agora é o que tá aí Mas todo fim de semana Saio pra beber e pra raparigada Ela pensa que eu tô jogando bola Mas é com a outra que eu vou estar Minha mulher não sabe O namoro escondido É mais gostoso esse namoro proibido 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 É mais gostoso esse namoro Minha mulher não sabe Não sou um namoro proibido É mais gostoso esse namoro E cada som não sou turma na rua Eu sou bandido Mas eu não amo Tchutchutchutchukou Cadê 10? Bora Clóvis Mariachê Alex Coelho Armanço Abraão Bora Armanço Abraão Bora Armanço Abraão Vamos com a razão Eu também não presto não Só um pouquinho Carreta do Godinho Eu não presto mesmo Só vivo, bebo O meu coração não sabe te esquecer No estralar de dedos volto pra você Não presto mesmo Só vivo, bebo O meu coração não sabe te esquecer No estralar de dedos volto pra você Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Não sei por que sou assim O meu coração mantém em mim Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Vamos com a razão Me dê papai Para o Ricardo, para o Ricardo Encher o carro de gente Eu não presto mesmo Só vivo, bebo O meu coração não sabe te esquecer No estralar de dedos volto pra você Eu não presto mesmo Só vivo, só vivo, bebo Só vivo, bebo O meu coração não sabe te esquecer O estralar de dedos volto pra você Pode estralar os dedinhos Pode estralar os dedinhos Eu volto correndo Que nem cachorrinho Não sei por que sou assim O meu coração não sabe te esquecer O meu coração manda em mim Ao, ao, ao Ao, ao Vamo, sorrazão Me dê papai A banda do Wagner Eventos É das entretenimentos Armando e Sobral, meu patrão Para D.I. Azevedo